Só nós dois é que sabemos O quanto nos queremos bem Só nós dois é que sabemos Só nós dois e mais ninguém Só nós dois avaliamos Este amor forte e profundo Quando o amor acontece Não pede licença ao mundo Anda abraça-me, beija-me Encosta o teu peito ao meu Escasso o que vai na rua Vem ser minha Eu serei teu Que falo e não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Só nós dois compreendemos O calor dos nossos beijos Só nós dois é que sofremos A tortura dos desejos Vamos viver o presente Tal qual a vida nos dá Reserva ao futuro Se Deus sabe O que será Anda Abraça-me, beija-me Encosta Teu peito ao meu Escasso O que vai na rua Vem ser minha Que eu serei teu Que falo e não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta O que falo e não nos interessa O que falo e não nos interessa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta